E aí galera, beleza? Aqui quem fala, Guilherme. Eu estou aqui para mais de um vídeo. No vídeo de hoje, galera, mais de um vídeo com sabe quem? Falta redonda, galera. Falta redonda, galera. Bora, a gente vai terminar aqui a temporada. A gente tá na tristésima quarta rodada. Faltam oito, oito não, quatro jogos. Já que vai ter tristésima oitava. Quatro jogos são insatos, doce pontos. Então, dá pra gente até subir um pouco. Eu acho que não dá pra ir pra Libertadores, mas... Mas dá. Não fez muito sentido. Mas tá, bora pro jogo contra o Fasco dentro de casa. Eita, bosta. Não faço muita substituição. Então, galera. Vamos estar deixando logo o like no vídeo. Se inscrevam. Eita, bosta. Gol do Fasco. Então, galera, deixa logo o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Tira o sininho das notificações. Depois que tem novo vídeo, vai lá no canal do... Tudo Sobre Game. Que eu tô deixando no link da descrição. E bora, galera. Bora pro jogo. E gol do Fasco de novo. Caraca. A gente não pode perder todos os quatro jogos. A gente não tá ainda 100%, digamos assim, classificado na Sul-Americana. Caraca. Gol do Fasco de novo. Caraca. 12 minutos. 14 minutos de jogo. Pode sair o 4x0 pro Fasco. Gol do... Eu tô sem palavras, galera. Eu tô sem palavras. Meu Deus do céu. Caraca. Que horror. Não. Gol do Fasco de novo. Gente, em 28 minutos de jogo. Menos de 30. A gente tá tomando 5x0 pro Fasco dentro de casa, galera. Meu Deus do céu. Esse jogo é muito importante, galera. Primeiro que é final da temporada. Ah, errei. Ainda falta. Pô, cara. Esse jogo tá dando tudo errado. Chancesa nossa, galera. 44 minutos. Eu não confio muito mais que eu vou ganhar esse jogo e vou empatar. Gol do Fasco de Redonda. Boa. Se o Fasco de feito gol de falta, eu acho que eu acredito. Boa. Acabou o primeiro tempo. A gente já começa logo o segundo. Tira, tira, tira. Ah, não. Eu não quero tomar o sexto gol. Gol do Fasco. Porcaria. Jogo tão importante como esse. A gente tá tomando de 6x1. Tão de caça ainda por cima. É clássico do Rio, galera. Olha isso. Meu Deus do céu. A gente tem que fazer 5 gols pra empatar, pelo menos. Gol do Fasco de Redonda. Bora. Bora. Bora buscar o empate. É meio impossível. É, mas com fé no coração dá. Força e fé. E vai acabando o jogo. Eita, chance nossa. 88 minutos de jogo. É pra melhorar só o saldo de gol? Não deu. E acaba o jogo. Acaba logo. Acaba o jogo. 6x2 pro Fasco. Resultado horrível. Péssima atuação do nosso time em campo. A gente tá em 13º colocado. Com 2 pontos à frente do Ceará. Se a gente cair em alguma posição, a gente já não se classifica mais pra Sul-Americana. Que é bem triste. Semi-final da Libertadores. Foi Atlético Mineiro. Riffel Prete eliminou o Flamengo. Atlético Mineiro eliminou o Grêmio. Félix Safut que eliminou o Olímpia. Boca Junos que eliminou o tal do O'Higgins. Que tinha eliminado o Palmeiras nas oitafes. Com certeza não é assim que se pronuncia. Pelo menos eu acho. Clássico agora, galera. Contra o Fluminense fora de caça. Bora, galera. Eita, chance do Fluminense. Não é possível que a gente tenha como perder pro Fluminense. Que eu acho que tá no sonho de rebaixamento ainda. Gol do Fluminense. É os 11 minutos de jogo. Eita, chance do Fluminense de novo. 14 minutos de jogo. Chutou gol do Fluminense. 14 minutos de jogo. 2 já serão pra eles. Tá, atenção na nossa situação, hein, galera. Temos que marcar 3 gols pra virar o jogo. Mas pelo menos 2 pra empatar. Pelo menos 2. Eita, eita. 38 minutos de jogo. Chance de pênalti, galera. Mas não acredito. O desgrila, galera. Não acredito. 43 minutos de jogo. Chance nossa. Bora. Gol do Fluminense. Redonda, galera. Faz com selos. Eu acho que é o nome desse moleque aí. Feito da base. Caraca. Boa. Falta só um gol pra empatar. E boa, Saga. Caraca, não. Gol do Fluminense. Pô, bosta, hein. Acaba o primeiro tempo. A gente já começa logo o segundo. Chance nossa, galera. 55 minutos de jogo. Bora. Gol do Fluminense. Falta redonda, galera. Gol do Miguel Soares. Bora. Miguel Soares tá salvando essa equipe. Se não fosse Miguel Soares, a gente estaria na zona de rebaixamento com certeza. Chance nossa de novo. Acho que é 58 minutos de jogo. Bola com o Miguel Soares. Miguel Soares dá uma olhadinha. Chutou. Gol. Gol do Falta redonda, galera. Gol do Miguel Soares pra empatar o jogo. É 58 minutos de jogo. Bora. Ai, meu Deus. 603 minutos de jogo. Chance do Fluminense. Chutou. Gol do Fluminense. Gol do Ganso. Chance nossa. 603 minutos de jogo. Vai sendo um maior jogão, galera. É clássico do Rio. Bora. Um dos quatro maiores do Rio contra o outro. Caraca, hein. 75 minutos de jogo. 78, 79, 80. Vai acabando o jogo. 84 minutos de jogo. Chance nossa, galera. Temos que marcar pra vencer. Miguel Soares com a bola. Chutou. Gol. Gol do Falta redonda, galera. É o gol da Vitória. Bora, pô. 5x4. E acaba o jogo. Acaba o jogo. Vitória do Falta redonda, galera. Vitória. 4 gols do Miguel Soares. Faz uma bela atuação em campo. A gente ganha de firada. Caraca, galera. Miguel Soares é um artilheiro com 60 gols. Isso é classe mundial, hein, galera. Caraca. A gente faz 102 gols. 95 tomadas. Nossa. A gente sobe um pouco na tabela ali do campeonato. Chogo agora contra o Santos dentro de casa. Bora que bora. Chance nossa, galera. A gente tem 6 minutos de jogo. Bora. A gente não pode perder mais nenhum jogo. Eu acho que se a gente ganha esse, o Ceará perdeu. Eu acho que a gente já tá classificado pra Sul-Americana, pelo menos. Miguel Soares chutou. Não acredito. Era pra eu já ter chutado. Não sei porque meu dedo escorregou pra lá. Pelo meu dedo. Deu uma escorregada assim. Pá. Foi pro lado. Sem querer. Eu tentei o chute, né. Fazer o quê? E desses carrinhos dos meus jogadores já horrível. Boa. Saca. Caraca. Foi só falar, reclamar. Que deu. Dentro de casa, hein, Tim. Nossa, obrigação. É vencer dentro de casa. Bora. 42 minutos de jogo. Chance nossa. Miguel Soares com uma bola. Chutou. Não acredito. Eu não acredito. Depois de 4 gols que o Miguel Soares fez. Contra o Fluminense. Ele vai fazer uma péssima atuação por enquanto. Sem fazer um gol. Chance nossa. No final, sim. Bola com o Miguel Soares. Pega. Pega, Miguel Soares. Pega a bola. Pega a bola. Isso. Pegou. Passou para o Chuão. Chuão feio. Andou para o lado. Andou para frente. Foi. Voltou. Voltou. Foi para o lado. Foi para frente. Voltou. Passou para o Miguel Soares. Miguel Soares chutou. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu juro que eu não acredito que eu fiz isso. Acaba o primeiro tempo. Começa o segundo. Sem goleiro. Eu consigo a façanha de errar o gol. Chutou na trafa. E faltou. Gol. Gol do Santos. 1 a 0 para eles no início do segundo tempo. É, galera. Quem não faz, ele toma. Triste. Não faz, leva. Gol do Santos de novo. Acho que Arthur Gomes, o nome do maluco, não fui muito bem. Bora, time. 59 minutos de jogo. Chance nossa. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Crucei a bola. Miguel Soares. Foi para frente. Ai, meu Deus. Isso, tá. Espera aí. Alex Martins chutou. Gol. Gol do Falta Redonda, galera. Bora. Assistência do Miguel Soares, hein. E vai acabando o jogo, né. Mas eu acredito ainda. Dá uma chance nos últimos minutos. Vamos. Vamos, Falta Redonda. Não. Não, não, não. Acabou. 2 a 1 para o Santos. E a gente perde mais de um jogo. Ó. Estação fica tensa. Na última rodada, Ceará se ganhar e a gente perder, a gente não tá na Sul-Americana. E se o Grêmio empatar também, né. Tenso, hein, galera. Tenso. Mas bora que eu confio. Tá. Ó, galera. Se eu empato esse jogo, eu tô na Sul-Americana da próxima temporada. Chogo contra o Grêmio fora de caça. Bora, galera. Bora. Ai, caraca. Tomara que o Ceará não vença. Chance nossa, galera. 5 minutos de jogo. Bora ganhar esse jogo pra não precisar se depender do Ceará. Bora. Gol do Falta Redonda. Gol do Alex Martins. Boa, pô. Caraca. Olha isso. 5 minutos de jogo. A gente abre o placar. Chance falta do Grêmio. Chutou na trafe. E olha o Grêmio chegando. Gol do Grêmio. Empata um jogo. Mais de 100 minutos de jogo. Com uma jogada de falta. Um a um. E sei lá quantos minutos. Gol do Grêmio. Porcaria. Gol do Ferreira. Seis minutos de jogo. Dois a um pra eles. Eles viram. Chance do Grêmio de novo. Pra ampliar pra cá. Boa, sabe? Caraca, isso. Chance do Grêmio de novo. Os 35 minutos de jogo. Chutou. Gol. Do Grêmio. Depois de driblar o goleiro Rodrigues. Marcou o gol. Três a um. Se o Ceará ganhar. A gente tá ferrado. Chance do Grêmio. O Grêmio vem fim. Chutou. Gol. Do Grêmio. Chance nossa, galera. 57 minutos de jogo. Bora. Eu acredito. Tá 4 a 1, mas eu acredito. Gol. Gol do Falta Redonda, galera. Gol do Miguel Soares. Eu acredito. Falta mais 2. Se a gente marca mais 2 gols. A gente tá basicamente na Sul-Americana. Chance do Grêmio. Olha. 58 minutos de jogo. Se eles marcar. E o Ceará ganhar. Eles estão nos eliminando. Coisa que não pode acontecer. Coisa que não pode acontecer. 75 minutos de jogo. Chance nossa, galera. Bora. 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 Por favor. Taraba. Tarabit. Gol. Gol do Falta Redonda, galera. Caraca. Bora. Bora buscar um empate nos últimos... Ah, não. 76 minutos de jogo. Chance do Grêmio. Se marca a Chaera. Isso, Saga. Caraca. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, não. Acredito. Vai acabando o jogo. Chance do Grêmio nos últimos minutos. Boa, Saga. Caraca. Não, 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 não. E acaba o jogo 4x3. A gente precisa que o Ceará tenha perdido ou empatado. A gente precisa que o Ceará tenha perdido ou empatado. Tomara que eles tenham perdido. Eu não tenho nada a dizer, galera. Isso é triste, só. É triste, galera. Eu tava esperando me classificar pra Libertadores nessa temporada. Pra próxima, né. Pra me classificar pra próxima. Não me classiquei nem pra Sul-Americana. Né? É. Eu... Triste, galera. Triste. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Náutico, Fluminense, Bahia, Botafogo de São Paulo rebaixados pra Série B. Flamengo, Inter, Santos, São Paulo e Palmeiras estão na Libertadores. Ó, final da Sul-Americana vai ser Benfield contra Ceará. Final da Copa do Brasil, Ceará contra Flamengo. Na final da Libertadores vai dar Boca contra Rífer. Ó, galera. Chogu. Chogu bom pra caraca na final da Libertadores, gente. Final da Copa do Brasil. Flamengo leva o título. Final da Sul-Americana. Ceará levou o título contra o Benfield nos pênaltis 4x3. Libertadores, quem ganhou foi? Rífer Plate nos pênaltis 4x2. Depois de um jogo de 0x0. Vamos lá. Semifinal do Mundial de Clubes. Líferpo contra Yokohamas Marinos. 1x0 pro Líferpo. Los Angeles contra Rífer Plate. 2x1 pro Rífer. Final do Mundial. 3x1 pro Líferpo contra o Rífer Plate. Então, galera. Esse é o vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Tivem as notificações. Passem lá no canal do Tudo Sobre Game. Que ele tá fazendo uma série com falta redonda também. Uma com porto. Tá deixando o primeiro link aí na descrição, né? E é isso, galera. Tchau. Tchau.